A solidariedade não é específica do orto. O que acontece na cidade do Rio de Janeiro, a luta pelo direito à moradia, é uma luta de todos nós, de todas as comunidades, de todos os bairros. Então, isso aí é muito importante. A gente tem a solidariedade dos companheiros da Babilônia, a solidariedade do movimento de luta pela moradia, né? E todo mundo aqui junto, mostrando que é uma luta não é somente de um segmento, mas sim de todos os bairros, de todas as comunidades juntas. E juntos nós conseguiremos vencer. Gostaria de chamar agora, forçando um pouco, cada vez mais chamando a importância da juventude que está aqui presente nesse ato, vou chamar o representante da União Estadual de Estudantes, companheiro Ronald, estudante da UFRJ, que vem aqui também dar seu testemunho enquanto juventude, enquanto jovem, desse país, enquanto luta, está aqui em solidariedade ao movimento.